Olá pessoal, estamos de volta em mais um vídeo aqui no canal. Peço que se inscreva para acompanhar nosso conteúdo diário. Todos os dias nós publicamos aqui vídeos e shorts e esperamos contar com a sua audiência. Dito isto, vamos ao nosso conteúdo de hoje que está muito interessante. Esse aqui é um dos romances históricos mais importantes da literatura brasileira. É de autoria do escritor e advogado José Ribamar Garcia, da Academia Piauiense de Letras, e trata sobre os anos 1960, especialmente no tocante ao surgimento do regime militar. Na época, José Ribamar era apenas um jovem, recém-chegado ao Rio de Janeiro, proveniente de Teresina, levando na bagagem toda uma carga de lembranças da província piauiense e se deparando com a metrópole, com todas as suas nuances e contradições. O Rio de Janeiro estava bem ali, diante dele, para ser desbravado e reconhecido. E é exatamente isso que a gente vê no livro Em Preto e Branco, o desvendamento do Rio e de seus mistérios, suas ruas, praças e avenidas, sua gente e suas movimentações políticas. No livro, tomamos conhecimento de muitas histórias de bastidores sobre o governo de Carlos Lacerda, sobre a atuação de Leonel Brizola, que era a grande liderança política do Brasil na época, cotado para ser candidato a presidente da República, inclusive. Sobre o governo do presidente João Goulart, que foi deposto no golpe de 1964, também ficamos sabendo de muita coisa nesse livro. José Ribamar Garcia nos relata tudo isso sob a visão de um personagem determinado, e nos fala também sobre os bastidores da esquerda brasileira. Na página 81 do livro do José Ribamar Garcia, nós nos deparamos aqui com a verdadeira história do estudante Edson Luiz. Eu digo verdadeira história porque não foi ninguém que contou para o Ribamar. Ele estava lá, ele assistiu, ele viu de pé e relatou no seu livro. É uma questão polêmica, sim, porque a história oficial diz outra coisa. A história oficial diz, inclusive, que o Edson Luiz era um estudante e que foi assassinado pelas forças da repressão. Mas olha o que é que diz aqui o Ribamar. Naquele dia, porém, a estratégia não funcionou. A polícia se antecipou a tempo de impedir a saída dos estudantes. Ninguém podia deixar o prédio. Encurralados, os estudantes tentaram romper o cerco com paus e pedras. Os soldados, por ordem do comandante da tropa, reagiram com balas e no tiroteio caiu o garoto recém-chegado do Pará. Tiro no peito. Morte instantânea. E quem seria este garoto? Diz aqui o Ribamar. Jovem em berbe, nenhum parente na cidade. Quem foi? Quem é? Veio de Belém. Zanza por aqui. Faz faxina em troca de comida. Sei quem é. Sua morte não será em vão. O tiro que o atingiu poderia ter atingido qualquer um de nós, estudantes. Rapidamente pegaram uma ficha de inscrição do curso de madureza, patrocinado e administrado pela UMI, no galpão anexo à União Municipal dos Estudantes, e a preencheram com os escassos dados de que dispunham do morto. Pronto. A polícia invadiu o restaurante e matou um estudante. Seria manchete dos jornais no dia seguinte. Ou seja, a esquerda, como sempre, criando discursos. Não importa que história seja alterada, a vida de quem seja impactada. Eles construíram ali uma história para tentar impor um discurso como a história do Brasil se curva à vontade dessa gente. Um grupo apanhou o corpo e rumou com ele para a Santa Casa de Misericórdia, na Santa Luzia, onde, após longa espera, o médico inseguro e atônito constatou o óbito. Dali, o mesmo grupo o levou para a Câmara de Vereadores, velório de discursos. Pela manhã, sepultamento. À frente do féretro, sindicalistas, políticos, intelectuais, atrás, engrossando o cortejo, a estudantada. Edson Luiz, estudante, ele colocou aqui, entre aspas, o nobre escritor. Vítima da ditadura, centenas de faixas explorando o fato. Ele colocou também a questão do calabouço, que já estava quase nos estertores, quase na sua fase final. A morte do Edson Luiz precipitou o fim do calabouço. Eu falei aqui, mas não expliquei. O calabouço, pessoal, era um restaurante dos estudantes pobres do Rio de Janeiro que chegavam de outras cidades, de outros estados e estavam matriculados na rede pública do Rio de Janeiro. Tanto na rede pública do hoje ensino médio, que naquele tempo era o científico, ou no madureza, que era o antigo ginásio, ou mesmo nos cursos superiores. Então, esse era o restaurante dos pobres, dos estudantes pobres, o calabouço. Tá bom, pessoal? E aí ele diz o seguinte, É como eu disse, eles iam, estudantes pobres, em busca de oportunidade no Rio de Janeiro. Não tinham onde comer, não tinham onde ficar. Muitos deles permaneciam em alojamentos completamente insalubres, nas próprias dependências escolares, ou das universidades, ou nas residências de amigos, mas que também não tinham condições de bancar-lhes a alimentação e eles iam alimentar-se no calabouço. Segundo a história oficial, Edson Luiz seria um estudante assassinado pelas forças da repressão durante o cerco ao restaurante Calabouço. Mas nada disso se sustenta sob o olhar atento do jovem personagem que estava ali, assistiu a tudo de perto, como testemunho ocular da história. Sempre é importante ressaltar que o depoimento do José Ribamar às autoridades da segurança pública na época foi determinante para esclarecer os fatos daquele dia no Calabouço. Muitos anos depois, ele me enviaria cópias dos jornais falando sobre um certo estudante piauiense que assistiu aos atos violentos e aceitou falar sobre o assunto, mesmo correndo risco diante dos atos de justiçamento que eram praticados a todo momento pelos terroristas de esquerda. Essa gente simplesmente não aceitava que se falasse contra os seus métodos e propósitos, que se fizesse uma crítica qualquer que fosse. E ainda hoje, ele se mantém através dos cancelamentos, que são verdadeiros justiçamentos virtuais. E mais recentemente, da tentativa de silenciar a sociedade brasileira como um todo, não apenas a imprensa, através da famigerada lei da censura, que é o PL 2630. No seu livro, ele fala também sobre o discurso histórico do Márcio Moreira Alves. Márcio Moreira Alves foi um jornalista e o personagem do livro do José Ribamar também, além de estudante, é um jornalista. Depois ele entra para o jornalismo e começa a sua vida como profissional de imprensa exatamente naquele momento ali dos anos 60, do surgimento do governo militar. Ele fala aqui sobre o 7 de setembro de 1968. Na véspera, o Márcio Moreira Alves, que era um jornalista e depois tornou-se deputado, ele colocou o seguinte, que trocar o emprego no Correio da Manhã por uma cadeira na Câmara dos Deputados ocupou a tribuna para conclamar jovens colegiais a não desfilar na parada militar. Em certas regiões, estudantes participavam do desfile e as moças a não dançarem nem namorarem os cadetes no baile de formatura que se realizaria por aquela ocasião. Essa incitação foi feita no pequeno expediente da Câmara Federal, mais conhecido como pinga-fogo, quando o parlamentar utiliza a tribuna por cinco minutos e fala para um plenário vazio. Discursa para as cadeiras. A fala de Márcio não teria qualquer repercussão se não fosse dedurada. Alguém ouviu e correu a contar para o ministro da guerra. O pessoal da linha dura, que já vinha desejando apertar mais o sistema, encontrou naquela fala o pretexto. E foi aí que surgiu o golpe. Aliás, o ato institucional, que é o AI-5, o ato institucional número 5, o mais duro da ditadura militar, que fechou o Congresso Nacional, instituiu a imprensa, a censura da forma mais severa que é possível. Eu tenho várias leituras sobre esse período, embora eu seja nascido naquele período, eu nasci naquele ano. E, portanto, eu não tive como acompanhar. Mas eu li muito sobre isso. Tem vários livros aqui em casa mesmo que tratam sobre aquele período. E esse livro, do Ribamar Garcia, é o mais rico de todos, porque trata-se de um depoimento pessoal de quem viu de perto toda aquela situação. Na prática, o livro em preto e branco desmascara muitas farsas da esquerda brasileira.